Gente, olha que incrível! De beleza, Dendrobium Farmeri. Olha que tolceira maravilhosa florida aqui no Orquidário. Gente, eu sei que esse não é o tema do nosso vídeo de hoje, mas é claro que eu não poderia deixar de mostrar essa planta maravilhosa cultivada no vaso de cerâmica com pedrinha brita. E essa é uma despedida desse vaso, dessa tolceira linda, porque ela foi adquirida lá no nosso grupo de vendas do WhatsApp por uma amiga muito querida. Ela sempre adquire várias plantas aqui do meu cultivo e eu já te convido a participar também se você ainda não participa. É só me pedir o link com o convite para a entrada que eu deixo aí no comentário para você também participar. Gente, olha que coisa mais linda meu Dendrobium Anosmum Cerulia que eu plantei na jangadinha de café. Gente, não fiz vídeo para vocês porque foi correria, gente. Não deu tempo de gravar, mas olha que simples. Só retirei a planta do outro cachepô velho que ela estava nem retirei todo o substrato. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso tema do vídeo de hoje para vocês já verem um resultado de replante dessa forma. E eu vou explicar para vocês por que não retirar o substrato e por que não cortar raízes de orquídeas. Fica comigo nesse vídeo até o final porque, gente, tem bastante informação super importante para você ter sucesso no seu cultivo. Mais Dendrobium com cachos de flores. Gente, olha isso aqui. Coisa mais linda. Um, dois, três, quatro cachos de flores. Gente, vou fazer vídeo para vocês. Não vou nem falar o nome desse Dendrobium porque ele é maravilhoso, né? Para quem já conhece, já vai saber qual é. Se você sabe, aproveita e deixa aí no comentário para mim. Fica essa pergunta para vocês. Adivinha quem é essa menina? Vamos ver quem vai acertar nesse vídeo de hoje. Gente, olha a qualidade das minhas brotações novas, das minhas catleias. Olha isso aqui. Que viço e que vigor, né? Dessa menina. Mas vamos lá então, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu nome é Elis e hoje o assunto do nosso vídeo tem tudo a ver com aquele replante ali que eu acabei de mostrar para vocês do meu Dendrobium anosmum cerulea, né? Também, e nesse caso, é na jangadinha de café. Só a posição da planta que é diferente. Essa é uma catleia maravilhosa. Gente, a coloração dela é incrível. Eu vou mostrar para vocês o nome dela. Quero falar aqui. Essa é uma Yamanashi samievus, uma catleia. E a Elza também está participando desse vídeo de hoje, tá, gente? Gente, quero mostrar isso aqui para vocês. Recebi essa catleia com muito enraizamento desenvasada. Mas, nesse substrato, gente, quando ela chegou embrulhada em um jornal, ela ainda tinha um restinho de casca de pinos no seu substrato. Sabe quando você recebe aquela orquídea em um jornal? Tem aquele restinho ainda de substrato? Ou se ela até mesmo, gente, veio no vaso plástico, você vai replantar, vai passar para a madeira. Hoje eu tenho uma dica muito importante para você que não gosta daquelas raízes aparentemente mortas, aparentemente secas, sem vida, que vem no seu vaso. Mas aí você quer cortar, você quer deixar sua planta bonita somente com o surgimento de novas raízes, que são essas aqui, com as coifinhas verdes, né? Gente, olha quanta brotação ela já está saindo. Tem uma aqui, tem outra aqui, já também começando o enraizamento. Pessoal, o que eu tenho para falar hoje nesse vídeo para vocês, e vou mostrar, vou chegar pertinho para vocês conferirem. Jamais, gente, nunca, jamais, vocês pensem em cortar isso aqui. Aquela raiz seca, às vezes ela está até esfarelando. Gente, não faça isso. Olha aqui o que acontece após um tempo do seu cultivo, após o replante da sua orquídea. E vocês estão conseguindo ver as bifurcações de raízes novas, daquelas raízes aparentemente mortas e secas? Gente, olha aqui a volta dessas raízes. Todas, quase todas, já estão apontando as ponteirinhas verdes, as raízes secas, aquelas feias, velhas, que a gente não gosta de ver. Aqui tem mais, gente. Olha isso aqui, olha quanta ponteirinha verde de raiz. Olha isso aqui, em toda a volta da planta, lá também, lá atrás também, está surgindo novo enraizamento. O que acontece? Outra dica também, nesse vídeo, para vocês, bem importante. Se você recebeu a sua catleia no vaso ou embrulhada no jornal. Gente, muitas pessoas gostam de lavar, tá? As raízes das orquídeas. Eu não aconselho a vocês aqui no canal a fazer esse tipo de procedimento. O que você vai lavar na sua catleia, na sua orquídea, quando você receber, você vai lavar, gente, ou vai passar um algodão, pode ser com detergente ou com leite diluído em água, apenas no vegetal. Nas raízes que elas vieram, gente, não faça nada na raiz. Não jogue sabão, não jogue nenhum produto. Por quê? Porque aqui, gente, nesse ambiente, nesse emaranhado de raiz que veio a sua orquídea, catleia ou qualquer outra, aqui está todo o funguinho, gente, que ela está acostumada, aquele funguinho que eu costumo falar para vocês, né, que são os micorrisas. Se você lava, se você passa algum produto, gente, você retira tudo de bom que a planta tem. É claro, gente, que esse resultado, essa planta, é também resultado de adubação com adubo rimitsu. Fiz o replante dela e coloquei a minha pastinha da nenê bem aqui no meio, tá? Do adubo rimitsu, conforme eu tenho mostrado para vocês. E ela já está surgindo várias brotações. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra brotação aqui. Ela já é uma tolceira, ela já veio uma planta grande. E agora, pessoal, ela será maior ainda. Outro detalhe bem legal, o que é? Floração. Gente, todas essas gemas novas, essas três aqui, que eu estou vendo, aqui tem mais uma, ó, nesse bulbo, ela tem duas brotações, tem outra aqui surgindo. Isso aqui serão as novas florações. Por isso, às vezes, vocês veem aqueles arranjos lindos, aquelas tolceiras de catleia, com várias flores, né, por todo o arranjo. Gente, isso aqui é esse resultado, tá? O resultado das brotaçõesinhas novas. Percebam que eu não usei nada aqui, nem o esfagno eu usei. Eu apenas fixei a planta aqui com o lacre plástico, a passei em volta das raízes velhas, fixei aqui na parte de baixo, os dois lacres plásticos, nessa jangadinha de café, e fui regando. Rega diária. Gente, todos os dias, meu clima é muito quente, é muito seco. Então, como nesse cultivo é um cultivo bem aberto, um cultivo bem airado, seca rápido. Eu não tenho apodrecimento dos meus brotos novos, tá? Por isso, eu sempre tenho tido aqui bastante floração no orquidário, porque eu consigo preservar as brotaçõesinhas novas que surgem aí nas minhas catleias ou em outras orquídeas também. Então, fica a dica importante também hoje, mais uma dica para vocês aprenderem. Nunca cortem raízes secas. Olha esses resultados aqui de bifurcação. Não lave as raízes das suas orquídeas, principalmente, não só com água, gente, mas principalmente com algum produto químico para limpar. Gente, não precisa, tá? Porque as raízes precisam desse microclima aqui, que é o que já veio do substrato onde ela estava, tá? Porque para ela formar, gente, os micorrisas demoram, demoram bastante tempo. Então, já deixa lá que a orquídea já está prontinha, já está com o restinho de substrato que ela veio. Eu só aconselho vocês a retirarem, no caso, se for muito esfagno, se ela veio num vaso somente com esfagno. Aí sim, eu aconselho vocês a retirarem um pouco. Mas nesse caso, que é casquinha de pinos que veio, gente, olha aqui, está até parecendo um pedaço de casquinha de pinos. Não precisa retirar. Deixa a sua planta ser feliz. Tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Quím todos com Deus e até amanhã. Tchau.